Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Você está no programa Chat Carmelha Nunes, aqui diretamente no YouTube, a plataforma e YouTube Prêmio também. É isso aí, YouTube Prêmio Music. Gostaria que você, que não é inscrito, seja membro, torne-se membro, se inscreva e venha fazer parceria aqui conosco, aqui dessa grande plataforma, que a cada dia está crescendo mais e mais e mais e mais. Estaremos abertos ao público até dia 10 de julho. Depois do dia 10 de julho, esse programa, criando e gravando, ele vai ficar só para os membros do canal. Mas, daqui, membro do canal Chat Carmelha Nunes. Quem não for membro aqui do chat, só vai poder ver o programa, os outros ao vivo e vídeos que eu faço, certo? Agora, esse aqui é exclusivo, vai ser exclusivo para membros a partir do dia 10, 10 de julho, entendeu? A partir do dia 10, eu nem olhei na folhinha, isso vai cair no final de semana, como é que vai ser esse negócio aí? Por quê? Porque aqui a gente traz informações, a gente fala do dia a dia, a gente é várias coisas, então a gente não vai ter que estar fazendo reuniões exclusivas para membros, dá licença que esquentou, tá? É, aqui tá feio, tá calor, tá feio, tá calor. É mês de junho e é assim mesmo. Eita, época gostosa do ano, hein, gente? É, essa época é que é mês de junho, não é ou não é? Fala aí de onde você mora, da sua cidade, de onde você é, se você é no mês de junho, se você ama o mês de junho, se você não gosta do frio, se você gosta do frio. Gente, o dia mais frio do mês de junho é do dia 23 ao dia 24, vocês sabiam disso? É, eu acho, eu acho, já ouvi falar, né, que eu sinto fria todo dia aqui, é, aqui é de meia, aqui é de blusa e fria, aí a gente tira a blusa, sente o calorzinho, fechei a casa todinha assim de azul, né, pra gravar, mas na hora que o frio chega, bota a blusa novamente, é tudo dentro dos confortos, porque senão não resistiu a friagem, é daquele jeito, é daquele nível. Então, gente, sinta-se à vontade, deixa o like, compartilha, convide mais pessoas para assistir, para acompanhar, tá, o programa. Ele agora mudou a característica dele, vocês já notaram, não já? Mudou, ele agora tá o programa fechado. Deixa eu ver se eu abaixei o celular aqui, desculpa aí. É, ele está com, não, não tô, não tô, pera aí um minutinho só, é, uma pessoa aqui no celular aqui, que eu não tô, eu não tô no canal agora, não, gente. Eu tô, agora eu tô gravando aqui, eu tenho que tirar, certo? Então, nós temos que fazer o certo, pra não dar ruim aí pra nós aí. Se você está, agora, eu vou falar pra vocês aqui, ó, terminei de baixar, é, mas tinha chegado a notificaçãozinha. Se você está vendo um programa, se você é, eu sou, YouTube, dá no meu canal, você vai ver o prêmio, YouTube Prêmio, certo? Então, você, eu tenho anúncios, tudo em segundo plano, tem direito a todos, que os outros têm, porém, de forma mais organizada aí por eles. Você tá entendendo? Não é, não, não é aplicativo que vai lá e bloqueia, ah, o anúncio de fulano tá bloqueado. Não, não, não. Os seus anúncios rodam. Você tá entendendo? Então, essa mudança entrou no meu canal a partir do dia 6, eu falei que dia 5 teria mudança, não foi? Então, é isso aí. Então, eu vejo anúncios, acompanho, quando eu estou com o outro aparelho, esse canal aqui, você tá entendendo? Se eu estou com um canal, eu vou lá no seu canal, eu vejo, eu não vejo seus anúncios entrar. Seus anúncios estão rodando normalmente, certo? Você continua ganhando visualizações, você continua, é lógico, eu chego, chega, aparece lá uma mais, eu vejo, você vê, me comprimento. E os seus anúncios também, ao contrário, você ganha mais. Porque, além de estar sendo visualizado, está sendo visualizado aqui também, por alguém, prêmio, do YouTube, prêmio. Você tá entendendo? O seu canal, ele tá tendo visualização por alguém que está aqui na plataforma, que é a mesma YouTube. Nós somos um só, YouTube, YouTube, prêmio. Entendeu? Google, tudo é Google. Certo? Porém, as parcerias... E aí E aí